Música Boa tarde pessoal, bom aqui, boa tarde pra mim, o pessoal aí do Brasil agora de madrugada, né? Hoje aqui é domingo, vou fazer um passeio agora lá em Okazaki E eu vou almoçar no restaurante, vou mostrar pra vocês como que é o restaurante lá E fazer um vloginho hoje pra vocês do meu dia, ok? Música 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 Vou descer numa loja aqui, gente, de pneu Que vem de pneu de neve, né? O meu carro tá sem pneu de neve Vou dar uma olhadinha nos pneus que tem aqui Vou mostrar pra vocês aqui as rodas que tem Música 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 Nós estamos escolhendo aqui agora O Caio tá escolhendo, né Caio? Mostra o cardápio pro pessoal Esse é o cardápio de criança Olá pessoal, eu tô aqui junto com a mamãe E hoje eu tô no canal dela Escreve no meu canal E dá o seu like E aí o meu aqui, gente, né? Eu tô indecisa Eu não sei qual que eu vou pegar Deixa eu ver Olha, tem variedades, né? De carne Com rambado Olha esse, tem na capa Estou com muita fome, gente Aqui tem separado, né? Você pega o bolso e esse aqui tem lá Eu pensei que você ia falar Eu só parei Eu pensei que você ia falar Eu acho que eu tenho que almoçar no shopping Você achou que era no Jássica, né Caio? É o cardápio de criança, né Caio? Pessoal, eu... O Caio escolheu... Você escolheu esse, Caio? O Caio escolheu esse aqui, ó Que vem o rambado E tem... E vem doce Vem docinho, sobremesa, né Caio? E uva e de do... E de maçã e de laranja É, e vem... Tem mais que vem? Vem o arrozinho, que é o gohan E o... E vem também o bambago A... A linguiça E o outro... E o nome desse, que eu não sei o que é É o nome desse É E depois a batatinha, né? É, a batatinha Gente, olha... Esse aqui E também... E também tem a bandeira Tem a bandeirinha, né? Depois você vai mostrar Esse aqui é o cardápio, ó Caio já escolheu o dele, né Caio? É Você tá com muita fome, filha? Aham A gente já vai começar a pegar a salada aqui Antes de... Olha Vai pegar, Caio? Uma saladinha Mostrar aqui pro pessoal Tem... Olha só, gente A sala da bar O que é esse? 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 Peguei um pouquinho de maionese E batata doce Eu também O Caio pegou Bírio verde Domitinho E maionese Né Caio? Da salada bar É Bom, né Caio? Uhum Que delícia Olha só, meus amores Chegou aqui Olha Que delícia Assadinho na hora Olha É uma... Eles trazem já pra você Já vem até Dá até pra escutar o barulhinho da fumaça aí, né? Olha só Que delícia Isso aqui é muito bom, gente Esse é o do Caio Olha que gracinha De criança, gente Vou mostrar o do Caio Esse aqui é o cardápio do Caio Olha Que bonitinho Vem até uma bandeirinha em cima do Gohan Né Caio? Tudo muito gostoso Esse é o nosso almoço de hoje Almoço delicioso de domingo, gente Hum, gente Tá tudo muito bom Olha só que delícia Tô comendo uma carninha hoje Hum Delicioso, gente Muito bom Tava com muita fome Hoje eu vou comer bastante Olha Esse daqui é muito interessante A carne Quando você quer Assar um pouquinho mais Olha Vem isso daqui Ó Gente Tá escutando o barulhinho? Ó Assar mais, ó Se você Se ela tiver mal passada Aí você coloca aqui, ó Ela fica mais assadinha a carne Interessante, né, gente? Gente Fica o misoshiro Misoshiro é japonês Olha só É tipo uma sopinha Ó Ela vem temperada Com alguns legumes Bem pequenininhos dentro Bem quentinho Pra tomar no inverno agora É muito gostoso Esse daqui Ó Já fica na panela embutida aqui Como se fosse um fogão, né? Aí aqui tem os queijinhos Isso daqui é a xícara Que a gente coloca O misoshiro aqui E toma Tem esses pãozinhos aqui Que é uma delícia Aí tem aqui a O forninho Você esquenta ele E come quentinho na hora Do lado do refrigerante Aqui você toma à vontade Tem suco aqui desse lado Aqui fica o suco E aqui fica a maquininha de refrigerante Aqui o lado do cafezinho, né? O pessoal que gosta de tomar um café É tudo à vontade também, gente Isso daqui A máquina do café Como tá muito frio aqui no japa Aqui ele fica com a bochechinha toda rosadinha Olha Aqui no inverno Os japas Eles ficam com a bochecha rosadinha As crianças, sabe? O Caio como nasceu aqui Ele também fica, ó Bem rosadinho a bochechinha, né Caio? Ele é gatinho Pessoal, eu cheguei cansado De tanto que eu comi Hoje eu comi bastante Foi um almoço de domingo, né? A gente veio um pouquinho mais tarde Hoje pro restaurante Então eu comi bastante Essa semana agora Eu vou ter que comer muito ovo Muita batata doce Pra recuperar esses quinhinhos aumentados hoje, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vlog de hoje Se você gostou Já vai deixando o seu like aí Pra fortalecer o canal Me seguem também nas redes sociais O meu Instagram é Drica Underline Life E minha fanpage é Drica Life Um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo